Olá, meu nome é Gabriel, eu sou ilustrador e artista 3D. Eu nasci em Manaus, então para quem mora no norte sabe que lá não tem tanto espaço para seguir a carreira de artista, principalmente digital, não tem tanta oportunidade. Então, eu nunca vi esse meio digital, artista digital, como um meio de trabalho para mim. Eu sempre imaginei que eu ia ter um emprego comum, entre aspas, eu ia trabalhar com qualquer outra coisa que não fosse desenhar. Eu desenho desde criança, mas mesmo assim eu nunca imaginei que iria ganhar dinheiro com isso. E eu me descobri como artista, ou tomei a decisão de seguir esse caminho, após alguns anos trabalhando com publicidade. E é até engraçado dizer isso, mas a inconformidade, a insatisfação da minha profissão com publicidade me fez tomar uma decisão de sair e buscar isso. O que aconteceu? Foi uma prática, eu pedi demissão, depois de 4 anos, eu acho, não aguentando mais, então eu pedi a demissão. E aí eu entrei em um acordo, fiquei com a minha rescisão, e eu peguei essa grana para ficar meses montando meu portfólio para tentar alguma coisa. E foi assim que tudo começou. Eu tenho duas pessoas que me inspiram bastante. Uma que eu descobri recentemente, o Elton John. Eu descobri que ele tinha complexo, por ele ser baixinho, ser calvo e ter os dentes separados. Ele achava que as pessoas não iam gostar da música dele pela aparência dele, nu e cru ali. Então ele começou a desenvolver roupas e trajes extravagantes para chamar a atenção, pessoas olharem e falarem, uau, eu quero saber o que esse cara está fazendo, o que ele canta. E achei muito legal isso. Ele se reinventou para mostrar a arte dele. E como pessoa, eu admiro muito a minha família, a minha mãe, principalmente. Porque ela é de uma geração em que não era comum esse pensamento de trabalhar com o que você ama. Nossos pais, nossos avós vieram de uma tradição diferente. Então ela criou quatro filhos, trabalhando, da forma que davam, as oportunidades que davam para ela. E ela é uma pessoa alegre. E talvez, eu não sei se ela já teve algum sonho, eu acredito que ela não realizou, mas ela criou todo mundo e é uma pessoa maravilhosa. A inclinação para a arte, para o desenho, essa coisa visual, está comigo desde que eu era criança. Eu estava contando um dia desse para a Heloísa, que eu recortava as revistas e guardava as figurinhas numa caixinha. Então, era algo natural. Isso está sempre comigo. Hoje eu já trabalho com isso e não percebo tanto qual é a minha motivação. Mas é natural. Eu gosto de artes. Eu tenho o hábito de assistir filme mudo, sem áudio, porque eu gosto de ficar vendo as figuras, as imagens. Então, é mais uma coisa interior. Eu acredito que é até importante isso para quem está aí, decidiu o que vai fazer da vida, se vai ingressar na arte. É bom você parar um pouco e refletir se isso está dentro de você ou é algo externo. Eu acredito que não funciona dessa maneira. Não é algo que colocam dentro de você ou que fogem em você. É importante avaliar isso, porque é isso que vai te dar força para enfrentar as dificuldades que essa profissão traz. Bom, a minha dificuldade com o 3D, em iniciar com o 3D, é que os programas são muito complexos. Eles têm mil e umas funções e botões. Você fica meio perdido quando você vê a primeira vez. Eu uso o ZBrush e Maya. E os dois são bem complexos, assim. Isso é uma coisa que não tem fim. E para mim, isso foi uma dificuldade, me familiarizar com o programa, porque eu sempre usei aquarela. Photoshop é relativamente um programa simples, você só precisa pintar ali. E ao entrar nesse mundo do 3D, o processo ficou um pouco truncado. E o que eu fiz? Eu fui tentando eliminar processos que levariam muito tempo. Eu percebo que no 3D, geralmente as pessoas levam meses, semanas e meses para concluir um projeto. E eu pensei, como é que eu faço para terminar um projeto e não deixar ele cansativo ou ficar maçante e levar tanto tempo? Porque você tem uma inspiração, você tem uma ideia e você quer pôr ela em prática logo e terminar. Eu desenvolvi uma forma de trabalhar com ele mais fácil. Eu modelo no 3D e finalizo a textura no Photoshop. E é isso que me ajuda a driblar essa dificuldade. Eu penso que eu poderia ter estudado mais, dedicado mais o meu tempo aos estudos, ter tido um pouco de cautela ali na hora de buscar um emprego a qualquer custo. Como eu morava com a minha família, eu poderia ter aproveitado mais o tempo que eu tenho com a minha família, as preocupações que hoje eu tenho. Por exemplo, eu preciso me preocupar hoje em pagar a conta, em fazer a comida, o jantar e tudo mais. E quando você mora com a família, você tem esse plus aí. Então, é bom para você focar nos seus estudos. Se você tem alguém que te dá apoio, a família que te ajuda, foca em cursos curtos, objetivos. E eu acho que isso daí vai ajudar bastante. Eu acho que um conselho é meio clichê isso, mas estabeleça uma meta, uma prioridade na tua vida. Coloca ali no centro o que é realmente importante para você seguir na carreira de ilustração. Então, foca em ilustração, foca em estudar, observar e tenta não se preocupar com coisas que... É difícil você saber o que vai te trazer ou não vai trazer frutos no futuro, né? Mas tenta sofrer menos, focar nos estudos, não ter essa pressa, essa gana de encontrar um trabalho logo de cara. Eu acho que para você conseguir um trabalho, você primeiro precisa se preparar para isso.